10 trabalhos autônomos para ganhar 2 mil reais por mês. Em uma época como a que estamos vivenciando, a busca por empregos tem sido cada vez maior. Mas existe também a possibilidade de ganhar dinheiro com trabalhos autônomos, sem carteira assinada e sem estar vinculado a uma empresa. Isso tem lá suas vantagens e a liberdade com certeza é uma delas. Gostou da ideia de trabalhar para si mesmo? Listamos aqui então 10 opções de trabalhos autônomos para você ganhar mais de 2 mil reais por mês. Vamos lá, antes de começarmos aqui com o pé direito, peço que se inscreva em nosso canal de negócios para seguir acompanhando as novidades que a gente vem publicando por aqui todos os dias da semana. Para se inscrever é bem rápido, é muito simples e não custa nada. E claro, não se esqueça também de ativar ali o sininho das notificações para não perder nada do que a gente vier a publicar por aqui. Dito isso, então vamos ao que interessa. Primeira alternativa, primeira opção, instalador de ar-condicionado. Um instalador de ar-condicionado é aquela pessoa que trabalha tanto com a instalação do ar-condicionado dos aparelhos quanto da manutenção dos mesmos aparelhos ou de sistemas de refrigeração de ar. Essa profissão exige habilidade tanto para trabalhar quanto para entender os sistemas que compõem o ar-condicionado arrumando ali os elementos como compressores, filtros, tubulações e condensadores. Além disso, um instalador de ar-condicionado também realiza manutenções nas tubulações e sistemas de refrigeração, assim como trocas de gás e outros serviços de manutenção em geral. Segunda opção, pedreiro. Se você tem habilidade na área de construção, da construção civil, essa é uma boa ideia para você. Em alguns lugares a procura por pedreiros é bem grande, o que pode lhe render muito mais, inclusive, do que os R$2.000 por mês. Você pode oferecer serviços de reforma, construções, trocas e manutenção de pisos, dependendo das suas habilidades, é possível oferecer serviços de pintura, enfim, dentre outras coisas. O diferencial para um pedreiro é a sua especialidade, que é o serviço em que ele vai se destacar quando comparado aos outros profissionais da mesma área. Terceira opção, eletricista. Outra opção para você gerar uma renda acima de R$2.000 por mês é a profissão de eletricista. Sim, por que não? Por ser uma profissão que não é dominada por muitos, pode ser uma possibilidade para se ganhar um bom dinheiro. Você pode oferecer desde pequenos reparos, como a troca de tomadas e interruptores, até instalações elétricas mais complexas e mais completas, passando pela instalação de ventiladores de teto ou até projetos de iluminação inteiros, aí 100%, e quem sabe até automação industrial. Pode ser aí uma excelente ideia. Quarta opção, cabeleireiro ou cabeleireira. Outra opção para trabalhar para si mesmo e ganhar mais do que R$2.000 por mês é com a profissão de cabeleireiro ou ainda, quem sabe, barbeiro. A área de beleza está sempre em crescimento, com novas técnicas e produtos. E essa é, sim, uma grande possibilidade para aumentar os seus ganhos de uma forma um tanto quanto sustentáveis. Para trabalhar nesta profissão, o investimento necessário é um curso profissional, seja de cabeleireiro ou de barbeiro. Após o curso, você pode investir nos seus equipamentos, tanto para abrir o seu próprio espaço, quanto para trabalhar em um espaço alugado ou cedido, onde você recebe um percentual por serviço realizado. Neste caso, você pode começar com cortes de cabelos, escovas, tinturas e colorações, e conforme você for se especializando, pode oferecer serviços como procedimentos de transformação, alisamentos, descolorações e por aí vai. Bom, quinta opção, depiladora. Depiladora, isso mesmo, outra ideia para trabalhar para si mesmo e ganhar mais do que R$2.000 por mês é trabalhando com depilação. Assim como na área de beleza, a estética deixou de ser vista como algo de luxo e passou a ser vista como cuidados pessoais e bem-estar, sendo uma necessidade tanto feminina quanto masculina. O investimento para iniciar nessa profissão aqui é o curso de depilação profissional dentre outros produtos, como termoceira, descartáveis e outros insumos. Assim como a profissão de cabeleireiro, você pode abrir o seu próprio negócio, inclusive em casa, ou trabalhar em salões de beleza e clínicas de estética, recebendo um percentual por trabalho realizado. Você pode oferecer depilação corporal e facial, design de sobrancelhas e outros serviços como depilação na cera, na linha, com pinça. Depende aí da técnica a qual você melhor se adapta. Sexta opção, mecânico de automóveis. Outra opção para ganhar mais de R$2.000 por mês é como mecânico de automóveis. Automóveis sim e por que não? Isso oferece muitas possibilidades e o mercado é bem grande. Grande parte das pessoas que têm carro e automóveis precisam regularmente de manutenção e revisão dos seus veículos. Trocas de óleo, ajustes de motor, dentre outros. É possível também trabalhar com pinturas de carro, lanternagem, ajustes na parte elétrica e motor, dentre outros serviços que são procurados com bastante frequência. Sétima opção, motorista de Uber. Com o avanço da tecnologia e os problemas de transporte público, muitas pessoas optam por usar o Uber. E uma opção de ganhar dinheiro é ser justamente motorista de aplicativo. A renda de um motorista Uber é bem variável e depende de fatores como o dia da semana trabalhado, horário de trabalho, dentre outros fatores. O que permite o motorista ganhar mais ou menos, a taxa é bastante dinâmica. Para trabalhar como motorista no Uber, você precisa fazer seu cadastro no aplicativo com seus dados pessoais. E quando você for aprovado, você pode começar a trabalhar com o seu próprio carro, fazendo o seu próprio horário. Oitava opção, gestor de mídias sociais. Outra opção é trabalhar pela internet. Nesse caso, se você tem um computador e acesso à internet, você pode trabalhar com redes sociais, fazendo posts, propagandas, textos, imagens, entre outras coisas. Um gestor de mídias sociais pode ganhar muito mais do que R$2.000 por mês, dependendo, claro, da quantidade de redes sociais que ele faz o gerenciamento e das marcas para as quais ele trabalha. Como, por exemplo, a gente pode citar com relação aos canais Instagram, Facebook, ou até mesmo, quem sabe, YouTube e WhatsApp. Também é papel do gestor de mídias criar campanhas, promoções, atender clientes que entram em contato pela rede social para melhorar a comunicação da empresa ou da pessoa física. Nona opção, redator web. Outra opção para se trabalhar em casa, inclusive, ganhar mais do que R$2.000 por mês. Sim, é trabalhando como redator web. Mas, Thiago, afinal de contas, o que um redator web faz? Um redator web é aquele profissional que escreve textos, tanto para empresas quanto para pessoas. Esses textos podem ser publicados em redes sociais, sites, blogs, por exemplo, podendo vender textos unitários ou em pacotes, cobrando um valor personalizado por isso. Então, se você gosta de escrever, tem facilidade em se organizar e cumprir prazos, este trabalho pode ser, sim, uma excelente ideia para começar o seu próprio negócio. Décima opção, web design. Outra ideia para ganhar mais de R$2.000 por mês é trabalhando como web designer. Um web designer é aquele profissional que cria e desenha o que vemos nos sites de um modo geral, que são os layouts que nos são apresentados. Ele pode trabalhar com estrutura de site, códigos, pode criar banners, criação de artes, logotipos e diversos outros serviços ali no web design. Bom, esse profissional também trabalha para tornar os sites mais navegáveis e fáceis de usar, trabalhando especificamente com a criação de códigos das páginas do site, blogs e portais, além de sistemas. E então, o que você achou aí da nossa lista com os 10 trabalhos autônomos para se ganhar mais de R$2.000 por mês? e espero que ela tenha pelo menos lhe inspirado a agir e começar o quanto antes. Comenta aqui embaixo o que você achou, deixa o seu like neste vídeo e se você ainda não fez, fica novamente aqui o convite, se inscreva aqui em nosso canal de negócios. Bom, para esse vídeo era isso. Super obrigado pela audiência. Valeu, forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.